Olá pessoal, meu nome é Laura Jesus, faço parte do grupo de pesquisa do Laboratório em Bioquímica, Biotecnologia e Bioprodutos do LBBV, situado no ICS, e hoje irei apresentar sobre o perfil metabolômico, atividade anti-inflamatória e imundomoduladora da Lagunclara Racemosa do Manguesal do Rio Pojuca, do litoral norte da Bahia. Resultante do meu plano de trabalho, sob a orientação da professora Luzi Margonzaga Fernandes, coordenadora do laboratório. Os manguezais são restritos a ecossistemas costeiros de transição entre o ambiente marinho e o ambiente terrestre. São encontrados em regiões tropicais e subtropicais. A Lagunclara Racemosa é conhecida como Mangue Branco e Mangue Falso. Ela pode atingir até 10 metros de altura e realiza trocas gasosas através de uma espécie de raiz modificada que se ergue acima do solo. Suas folhas têm um formato elíptico e são utilizadas na medicina tradicional no tratamento de febre e diarreia. Também possuem o pêssil avermelhado e glândulas que secretam o excesso de sal. O caule dessa planta é utilizado no tratamento de desenteria, afta, febre e escorbuto. Já sua madeira é utilizada na construção de pequenas embarcações e na produção de lenha. Mundialmente, está presente em países da América, da África e da Europa. No Brasil, ocupa quase toda a costa litorânea, indo do Oiapoque, no Amapá, até a Laguna de Santa Catarina. A coleta foi feita no litoral norte da Bahia, no manguezal do Rio Pojuca, na Mata de São João. Por que estudar as pontas de manguezais? Porque existem diversas aplicações, como a estabilização do solo na costa, a fitorremediação de metais pesados, manutenção da biodiversidade maria e terrestre, é biodigocadora de impactos ambientais, além de possuir propriedades etno-farmacológicas, como diurética, distringente, antidiarreca, antisséptica, repelente e hemocitática. A metodologia iniciou-se com a inscrição no oxigênio. Após isso, foi feita a coleta, a secagem em temperatura ambiente, maceração em etanol, rota evaporação e aí se obteve o extrato etanólico bruto, que possibilitou a realização do site de perfil fitoquímico, atividade citotóxica, análise metabonômica e análise estatística. A triagem fitoquímica é um método qualitativo e colorimétrico, tendo a finalidade de indicar os prováveis grupos metabólicos que estão presentes no extrato. A concentração utilizada foi de 2mg por ml do extrato e foi realizada a diferentes técnicas com ela. O resultado que obtivemos foram os taninos, presentes nas três partes botânicas que têm uma grande capacidade antioxidante, saponinas, esteróides, catequinas e triterpenóides. As análises metabolômicas por LC-MS foram realizadas usando o sistema de cromatografia líquida acoplado a espectrofotômetro de massas de quadrúplo tempo-voo. A identificação putativa dos metabólicos foi realizando pesquisando a relação carga-massa no banco de dados do médium. A partir disso, tivemos o resultado de diversos metabólicos, como o ácido jasmônicos, que participa na defesa celular, o ácido linoleico, que participa na biosíntese de lipídio da membrana celular, as saponinas, que foram identificadas previamente na triagem fitoquímica, que têm uma função antifúngica antibacteriana para uma malviomose, a rutina, que é antioxidante e citoprotetor, e a quercetina, que tem as propriedades antioxidantes e antidepressor. A atividade citotóxica anti-inflamatória e imunomoduladora foi avaliada em cultura de macrófagos J774 pelo método de Alamar Blue. E o efeito dos extratos sobre a produção de óxido nítrico interleucina-6 foi feito em cultura de macrófagos estimulados com o hipopólossacarídeo, LPS, interferon-gamma, pelo método de Grease, por ensaio 1, absorção enzimática. Células tratadas com extrato de folha T3 e caldo-34 apresentaram uma redução significativa na secreção de mediadores inflamatórios como o do óxido nítrico e interleucina-6, demonstrando assim o seu efeito anti-inflamatório. Vale destacar que o melhor perfil anti-inflamatório foi o da folha, que em 100 microgramas por ml diminuiu o nível de L6 em 81% e em 60,5% no nível de produção de óxido nítrico. Os extratos etanólicos não tiveram efeito tóxico na concentração testadas. A conclusão é que os extratos etanólicos brutos de labuncular e ressomosa não são citotóxicos, foram identificados mais de 200 biomoléculas de diversos grupos químicos, como fenose, flavonose, didapenos, triterpenos, ácidos graxos e aminoácidos. Os extratos demonstram atividade anti-inflamatória e imunomoduladora, justificando seu uso tradicional. E a labuncular e ressomosa tem um grande potencial para estudos de isolamento e justificação de biomoléculas com propriedades medicinais. Essas foram as referências utilizadas. Quero agradecer a professora Luzimar Luzaga Fernandes, a Patrícia Campo, a equipe do LBBB, aos colaboradores da Universidade Estadual da Bahia, principalmente a professora Luz de Silva Cardoso Neta pela auxílio nas atividades antimicrobianas, ao Instituto Gonçalo Monez, à Fundação Azul do Cruz, em especial a Cassi Santana Meire e Molina Botelso Soares, pelo auxílio na atividade anti-inflamatória, imunomoduladora e citotóxica, ao coordenador da Universidade de Conservação, Fábio Lima, e às guardas florestais Cícero Lindomai e Gabriel, que nos proporcionaram a oportunidade de poder estudar, conhecer e nos acompanhar durante as coletas do manguezal, a UFBA e os órgãos de fomento. Essa foi a produção e a edição.